Dona Ivete encontrou na hidroginástica uma aliada contra a osteoporose. E o hematologista falou que para mim fazer uma atividade física, que seja na água. Dona Iracy também veio em busca de mais qualidade de vida. As atividades na piscina foram indicadas pelo médico para combater a pressão alta. A gente tem muita necessidade disso aqui. Não sou eu, como muitas pessoas. As aulas eram feitas de graça aqui no Parque Aquático do Semeia Boa Vista. O problema é que nem sempre a água das piscinas estava aquecida. E por isso, muitas vezes, elas não puderam se exercitar. E o médico falou que quando a água estivesse fria, que eu não entrasse, né? Quando tiver água fria, para voltar para casa, porque senão tem outros problemas, né? Para atender não só a Dona Ivete, a Dona Iracy, mas toda a comunidade, a Prefeitura de Uberaba investiu quase 200 mil reais na reestruturação de todo o sistema de aquecimento do Parque Aquático. Além de deixar tudo funcionando, a partir de agora os equipamentos passarão por manutenção preventiva, regularmente. Os aquecedores, né? Quando conjugava o solar com o elétrico, a coisa nunca dava certo. Então nós mudamos tudo. Agora tem um projeto técnico, né? Bem feito. Então acreditamos que agora o problema está resolvido. A conclusão da obra foi comemorada com festa e muitas braçadas na piscina. Só que agora, com a água quentinha. Na quente a gente consegue nadar melhor. Agora na franja não consegue, porque o ar fica gelado. Vontade de nadar mais? Aham. Dá muita vontade.